Olá, amigos, bem-vindos a mais uma gameplay de Subsurfs, dessa vez a gratulização do Cairo 2022 2, segunda vez que aparece a atualização aqui no game, e hoje, galera, vou falar num tom de voz mais tranquilinho aqui, pois estou aí ainda me recuperando, que eu tava ruim da garganta, beleza? Então, tô ficando melhor, mas dá pra gravar um vídeo pra vocês aqui, dá pra gente bater um papo, comentar notícias do mundo da tecnologia e games, jogar um Surf Subs, e também vou mostrar muito hoje a sala lá do Discord, dos prints, que eu pedi pra galera mandar prints lá pra mostrar quais são os seus personagens favoritos do Surf Subs. E, ó, eu vou abrir aqui também uma latinha de... Ih, rapaz, até respingou em mim. De energético, pra dar aquela e gás. Hum, coisinha boa. Já tomaram energético? Comentem. Que coisinha boa. Hum, bom, hein? Esse aqui é de melancia. Melancia sem açúcar. Gostoso. Não é tão enjoento que nem alguns sabem que é muito doce. Bom, bom, muito bom. Bom, vamos lá, então. É que no lugar de tomar minha aguinha, que eu sempre tomo, hoje eu vou tomar uma energética. E vamos lá, então, galera. Deixa eu só pegar aqui as recompensas da casada, já. Vamos lá. Ah, ele não tá muito gelado, não, tá? Tá levemente gelado. Porque se tivesse muito gelado, tomo com uma garganta ruim. Dá B.O., né? Irrita mais a garganta. Obrigado, recompensa. Ah, galera, eu tô com um bug aqui no Android. Que eu quero muito a ajuda de vocês. Eu quero muito a opinião de vocês. E eu tô gravando os vídeos pra vocês no dia da Black Friday também, tá? Tô gravando dia 25 do 11, última sexta-feira de novembro. Também quero comentar sobre a Black Friday com vocês. Vocês podem estar curiosos. E aí, Malcibo, aproveitou a Black Friday? Então, meus amigos, a idade chegou. Aproveitei. Mas não da maneira que aproveitava nas antigas, viu? Daqui a pouco eu comento pra vocês. Vamos lá, então. Pegar aqui as recompensas. Até onde dá pra gente pegar. Já tô com um limite aqui de níveis que eu posso chegar. Mas vamos farmar mais itens na casada. E já que eu vou farmar mais itens na casada, eu vou comprar aqui o reforço de fichas, tá? Ah, e eu vou trazer um vídeo pra vocês pegando o traje Nômade da Salma com moedas de evento. Vou aproveitar pra não precisar gastar chave. Vou usar as moedas de evento, beleza? Mas isso vai ficar pra um vídeo específico. Hoje eu vou jogar com o Alexandre. A pedido do... Acho que o nome dele é Dao Ares. Tá? Que tá escrito um jeito diferente, mas acho que é Deo Ares ou Dao Ares. Beleza? Valeu aí, sugeriu pra eu jogar com o Alexandre. Vou jogar com a prancha aqui do México. A Smoking Slime com os dois poderes. Os eventos que eu vou jogar hoje, ó. Eu ainda tenho pra jogar o da Grécia. O de Berlim e o da Cidade Super Corredor, tá? Aqui no Cairo eu já fiz hoje os trabalhos. Então não tem mais. Então vamos lá. Mas antes de começar os trabalhos ali... Vocês não liguem, tá? Que eu vou ficar... Ah! Quero mostrar pra vocês aqui o que que tá me incomodando um bug no Android, galera. Tô vendo lá em cima aquele sinalzinho de... De... Acho que era pra vocês verem melhor, né? Aquele sinalzinho de localização. Galera, não some do meu Android. Não some. Alguém aqui já teve um problema assim no seu celular Android? Lembrando, tô usando o Android 12, tô no Edge 20 Pro, tá? E... Ah, você pode dizer... Ah, Marcelo, deve ser um aplicativo teu que tá usando localização. Não. Não é. Porque todos os meus aplicativos que usam localização, eu vou lá, eu já desativei um por um. Continuo ali usando localização. A única maneira daquilo ali sumir é se eu desativar a localização do celular inteiro. Mas aí eu ativo de volta a localização do celular, ele não volta automaticamente ali em cima. Mas depois de alguns minutos, algumas horinhas, volta e pronto. Não some mais. Fica ali 24 horas que não some. Cara, que desgrama é essa, bicho? Que desgrama é essa? Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Eu vou lá em localização. Olha só. Os aplicativos mais recentes que usaram, né? Mais recentes que usaram a localização do meu celular. Google 99, que é de fazer corrida, né? Tipo Uber. E a câmera. Mas a 44 minutos, 111, 113 minutos. Cara! Ó, se eu tirar a localização... Aí some lá em cima, tão vendo? E eu ativar de novo? Beleza, ela não tá. Vamos ver se até o final do vídeo já não volta... Capaz de até o final do vídeo voltar. Alguém aqui já teve esse bug? E... Ah, Malcebo, reseta o celular. Não. Meu celular só reseto se der pau, meus amigos. Porque é muita coisa configurada no meu celular pra ficar resetando. Dá muito trabalho. Então, alguém já teve algum bug? Eu acho que é bug. Que não é possível, cara. Não sei. Vamos lá, então. Vocês não liguem que eu vou fazer umas pausas assim pra tomar aqui. E às vezes também pra dar uma respirada. Porque eu falei pra vocês, tô me recuperando da garganta aqui, beleza? Fiquei meio mal aí, mas já tô ficando bom. Ó. Final da série The Walking Dead atraiu o maior público em quase dois anos. A MC... A MC, né? Se eu preferir chamar assim. Deixou o final aberto e anuncia spin-offs. Então, olha só. Só pra ler a notícia mesmo ali e comentar com vocês. Que... Galera, não sei se vocês já sabiam, mas eu já assisti The Walking Dead. Mas assisti bem pouquinho. Assisti tipo, acho que um ou dois episódios inteiros na casa do amigo meu. E cara, parece muito legal, né? Só que eu não sabia que ela tava até hoje. Cara, The Walking Dead tem... Pera aí, deixa eu até ver ele na notícia. Quanto tempo tem The Walking Dead? Quando que ela começou? Diz aqui. Quando que ela começou? Quando tempo tá durando? Que eu não sei quando que ela começou, tá ligado? Série, tarará. É, não fala aqui. Tá bom. Então, mas galera, quando que começou? Eu sei que tem tipo uns 10 anos, não tem? Ah, tá. Quero dizer que eu trabalhei no show por 13 anos. Tá! Pega! 13 anos, rapaz. Eu lembro, bicho. The Walking Dead... Gente do céu, eu tava no ensino médio. Na real, tava já ainda saindo do fundamental. Tava começando The Walking Dead. Você é louco. Então, faz mais que 13 anos. Faz, acho que uns 59 anos. Que isso, rapaziada. The Walking Dead tem tudo isso. Nossa! Nossa! Nossa, cara. Eu não me imaginava que era tanto tempo. Eu sabia que era uma série das antigas. Mas tão antiga assim. Alguém assistiu The Walking Dead inteira? Temos algum fã de The Walking Dead aqui? Comenta aí que eu gostaria de saber. Eu acho legal The Walking Dead, que eu acho bacana a pegada de, sabe, de história com zumbis e tal. E parece interessante. Só que eu já vi muita gente aclamar como toda série que é muito longa, como foi essa aí, tem muita encheção de linguiça. Tem muita parte assim que, muita temporada meio que, ah, o negócio fica cansativo. Você sente que parece, sabe, só tão enchendo linguiça. Só que ao mesmo tempo que pode parecer encheção de linguiça, também é uma maneira de você aprofundar as coisas, né? Porque assim, se você vai ter uma série longa, vão ter momentos que vão ser menos impactantes. Porque eu acho muito difícil você querer fazer um negócio longo, que vai ter 100% do tempo, vai ter coisas impactantes e marcantes, tá ligado? Então eu acho que é um preço a se pagar. Aí a questão, se não quisesse que tivesse esse tipo de parte mais encheção de linguiça, mais mé, aí a série tinha que ter sido curta, né? Aí, daí, depende, né? Tem produtora que não quer fazer curta porque sabe que dá um bom resultado, provavelmente a ideia devia estar dando um bom rendimento pra eles, devia estar dando lucro pra continuar por tanto tempo. Então, valia a pena, né? Mas também tem outras séries que, pô, dão lucro do começo ao fim, mas eles não prolongam demais. Porque talvez eles têm mais receio de colocarem encheção de linguiça. Cara, o negócio de encher linguiça é meio relativo, porque se eu gosto demais de algum conteúdo, eu gosto que você prolongue, de certa forma, eu vou falar a verdade. Por exemplo, Gears of War. Os Gears eu gosto muito, eles são bem curtos até, é tipo, em média, umas 10 horas ali a campanha deles. Tem Gears que é mais, tem Gears que é menos, mas na média deve dar umas 10 horas, eu acho. Cara, por mim, podia ter mais, assim, coisas pra encher linguiça. O Gears 5 tem, o Gears 5 tem umas coisas secundárias, se eu não tô enganado, que você pode fazer, algumas coisas assim, que não é obrigatório. Não é muito, mas tem. Então já é legal. Mas é que num jogo é diferente, né? Que o jogo você pode escolher não fazer. Numa série você meio que tem que assistir, porque se você não assistir, você não sabe se ali no meio ia ter alguma coisa importante ou não. Porque não é como num jogo que tá escrito como Side Quest. Não, isso aqui é secundário. Ah, pois é, isso seria, é, mas daí também pros produtores de uma série ia ser ruim, né? Eles poderiam colocar, por exemplo, ah, esse episódio contém, sabe, histórias secundárias. É, mas daí as pessoas não iam assistir. É, pois é, é complicado. Mas você pega um jogo longo que eu gosto muito, por exemplo, Fallout. Cara, Fallout ele tem umas lutas contra chefões, alguns momentos épicos. Mas a maior parte é mais paradão, é mais, entre aspas, encheção de linguiça. Mas aí é que quem já joga esse tipo de jogo sabe que é assim, né? Pois é. Mas e aí, galera, The Walking Dead é bom? Não é? Você assistiu inteiro? Assistiu só uns pedaços, só uns episódios? Eu assisti um episódio, se eu não me engano, é aquele episódio que apareceu o ator do Trevor, sabe? Do GTA. Nossa, isso aí faz muitos anos, né? Eu, uma vez na casa do meu amigo, assisti esse episódio. Mas eu assisti assim, tipo, a gente ficou conversando e assistindo. Eu não prestei 100% atenção, mas eu assisti. Mas eu não prestei 100% atenção, não. Até porque eu não levava a sério, assim, a série e tal. Eu tava assistindo um episódio avulso ali no meio, né? Não é como se eu estivesse assistindo a série do começo ao fim. Mas você, já assistiu? Gostou? Não gostou? Comenta que eu quero saber. E vamos lá pra próxima notícia aqui. Bora lá? Agora, olha só isso aqui, ó. Destroy All Humans Clone Carnage se torna gratuito no PC e Xbox. No Playstation, a Sony é incrível, né? Isso deve ter sido coisa da Sony, cara. Ele não tá de graça, tá 90 centavos. Deve ser alguma coisa de política de preços da Sony. Porque o desenvolvedor deixou de graça nas outras plataformas, ué. Mas isso aqui eu retuitei, tá? Quem me segue no Twitter ficou sabendo disso aqui. Eu retuitei, tenho quase certeza. Então tá aí, ó. Eu acho que ainda deve estar de graça, não tá? Não tem os links aqui? Não tem os links, né? Pelo visto. Mas dá uma olhada aí se ainda tá, viu? De graça no PC ou Xbox. Você tem Playstation com 90 centavos na conta lá. Ele dá conquistas e troféus. E tá aí. Você pode pegar ele sem nenhum custo adicional. E joguinhos sem custo adicional é sempre bom, né? Nos consoles, PC. No celular é normal. Mas no PC e console é... É muito bom, né? Porque todo jogo, principalmente de franquia conhecida, é caro. Às vezes muito caro. Então qualquer promoçãozinha super barata ou de graça é muito bom, né? Então eu sempre procuro avisar vocês lá, galera. Então fiquem antenados no meu Twitter. Ou melhor ainda, participem no Discord. No Discord eu também aviso as paradas pra vocês. Porque tudo que eu posto no Twitter sai no Discord também. Só que quando eu só retweeto alguma coisa, não aparece no Discord. Tem isso. Então se você já tem Twitter, me segue no Twitter também. Ah, Malsi, bom, né? Que tem essas coisas. Aí embaixo na descrição. Tocam o título do vídeo que tem a descrição aí. Cola lá. Beleza? E segura aí por falar em Discord. Que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês os prints. Com os personagens favoritos da galerinha lá do Discord. Pois é. Perguntei pra vocês qual era lá. E vocês mandaram. Várias pessoas pelo visto estavam mandando já aqueles prints. Mostrando os personagens favoritos do Sub-Surv. Da galerinha lá. Vamos lá. Voltar aqui pra tela inicial. Desgatar nossas recompensas. Tamo aí em busca de ganhar o Fernandão aqui. Opa, primeiro tem a prancha. Ó, tem mais trabalhos pra fazer aqui, hein? Vamos pra dar uma variada. Vamos trocar agora. Vamos em Berlim aqui. É só um milhão e meio, né? Vamos lá jogar aqui em Berlim. Pra continuar jogando aqui com o personagem que o Dauaris. Eu vou te chamar assim. O Dauaris pediu aqui pra eu jogar, né? Que é o Alexander. Vamos lá. Vamos aqui. Fazer um milhão e meio de cuentos. E galera. Só pra continuar sempre avisando vocês que eu ando jogando, né? Em off. Tô jogando lá no Xbox o Fortnite, como sempre. E comecei a jogar o Gengrave Gore. Que é um jogo que lançou já no dia do lançamento direto no Xbox. Game Pass. No Xbox Game Pass. Aí eu comecei a jogar já no dia do lançamento. Lembra que eu já falei pra vocês várias vezes que eu não compro jogo no lançamento? Primeiro, porque é caro. Segundo, porque no lançamento geralmente os jogos lançam bugados e tal. Felizmente esse jogo não lançou bugado. Eu tô jogando ele. Já passei algumas fases e ele tá bem de boa. Tá funcionando certinho. E eu não precisei pagar nada a mais, né? Só assinar o Game Pass que eu já assino. Então, maravilha. O jogo, ele lembra muito Devil May Cry. Só que mais simples, né? Não é assim um primor de jogo, top jogos da vida, como o Devil May Cry que é muito top. Mas, é um jogo legalzinho. Eu tinha visto muitas críticas com relação a esse jogo. Falando que era uma porcaria, um lixo, não sei o que. Gráfico de Play 2. Cara, o pessoal exagera, velho. Nada disso. Eu vou fazer análise, tá? Aguardem. Quando eu zerar, eu trago análise pra vocês. Como tem sido de costume, todo jogo que eu tô zerando no Xbox, nos últimos meses, eu tô gravando uma análise. Não tá saindo ainda no YouTube, porque eu tenho toda a agenda do canal. Que eu tento aqui cumprir, né? Espalhar os vídeos, distribuir de uma maneira bacana. Mas, nos próximos dias, aí já vai começar a sair umas análises. Já tá saindo as análises de Play 1, né? Jogos retro que eu joguei nos últimos meses. Mas, os jogos de Xbox também vão começar a aparecer aqui daqui a pouco. E esses jogos, eles também, a maioria deles tá disponível no Playstation. Então, se você tem Playstation ou mesmo PC, você pode jogar a maioria desses jogos também, tá? Então, se você tem aí um Playstation, um Xbox ou PC, fica mais antenado ainda do que o normal aqui no canal. Que nos próximos dias vão começar a sair várias análises legais de jogos que eu tô jogando, que eu tô zerando, tá? Várias dicas legais. E sempre nos vídeos de análise, quando eu puder passar alguma dica pra quem for jogar o game, eu também vou passar, tá? Nos últimos vídeos, eu tenho feito aí um esqueminha de, no final do vídeo, passar alguma dica. Ah, galera, é bacana já desde o começo do jogo você fazer isso, evoluir aquilo e tal. Então, eu vou passar a dica pra vocês também. Então, fica bem antenado aí no canal. Participa lá do Discord pra não perder mais nada. E é isso aí, falar nisso, vamos lá ver a próxima notícia pra dar tempo pra gente mostrar que tem muita coisa do Discord, hein? Galerinha mandou. Crystall Dynamics diz que está ouvindo as centenas de pedidos dos fãs para a volta de Legos of Ken. Em um recente questionário, o estúdio recebeu mais de 100 mil pedidos pra que a franquia retorne. A Crystall Dynamics disse que recebeu uma resposta esmagadora de uma pesquisa recente projetada pra avaliar o interesse do possível renascimento do Legos of Ken. Em outubro, a empresa lançou um questionário perguntando aos jogadores se eles gostariam de ver uma clássica série de vampiros góticos voltasse. Na quinta-feira, a desenvolvedora afirmou que as pesquisas recentemente, alguns milhares de respostas, mas que a Legos of Ken recebeu mais de 100 mil. Caraca! Como é que é a entrada original, Blood Almond Log Legacy of Ken, foi desenvolvida, o primeiro saiu em 96. Daí o Legacy of Ken Soul River em 99. E esse é o último que teve? Ah não, teve aqui o Legacy of Ken Deathians em 2003. Caraca, vai fazer 20 anos já, então, ano que vem, que não tem um Legacy of Ken? Eita! Cara, eu apoio. Eu nunca joguei ainda o Legacy of Ken, mas tá na lista de jogos que eu quero jogar, tá? Eu quero jogar. Jogo de Play 1 aí, que a galera fala muito bem, fala extremamente bem desse jogo. Eu já vi algumas gameplays, parece ser muito legal. E agora eu pergunto aqui pros boomers de plantão aí, só a galera que já tem mais de 70 anos que nem eu. Vocês já jogaram o Legacy of Ken? É legal? É bom? Não é? Comenta aí, eu nunca joguei. Já vi vídeos, parece legal, parece bacana. E com certeza eu gostaria de um remake, remaster, seria muito bom. Porque, cara, eu acho uma sacanagem ficar fazendo remake, remaster de jogo que tem 2, 3, 4, 5 anos. Tá de sacanagem, né, bicho? Tipo, você vai fazer de graça, beleza, aí não tem problema. Que nem tem algumas empresas que fazem, fazem um upgrade gratuito, né? Tem lá, ah, lançou o jogo 2, 3 anos atrás, daí agora saiu a nova geração. Aí eles lançam, né? Ah, tem agora uma melhoria. Ó, por exemplo, vai sair agora em dezembro, galera, a melhorias upgrade pro The Witcher 3. Legal, porque vai ser de graça. Todo mundo que já tem The Witcher 3 vai poder atualizar e ter as melhorias gráficas lá. Pô, da hora. Aí pode lançar, lança mesmo, é nóis. Mas esse negócio de lançar pago, cara, pra mim o jogo tem que ter, tipo, mais de 10 anos, cara. Tem que ter mais de 10 anos. Tem que ter, tipo assim, umas duas gerações já que passou daquele game, sabe? Tipo assim, eu só acho válido começar a fazer remake, remaster de jogo... O mais novo que pode ser o jogo é o jogo, sei lá, do Xbox 360 Play 3. Mais novo do que isso, cara, eu acho ridículo. Pago, tá? Lembrando, pago. Você fazer melhoria gráfica e tal, os gratuitos, cara, delícia, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas pago, só se o jogo tem aí, tipo, uns 10 anos. O jogo tiver uns 10 anos, beleza. Se tiver mais de 10 anos, é, pior que dá bem certinho, né? O jogo tem que ser lá de 360, Play 3. É, o jogo tiver mais de 10 anos, eu acho válido fazer um remake, um remaster, beleza. 10 anos eu acho uma boa. Abaixo de 10 anos, só se for gratuito, porque daí é uma melhoria, né? Melhoria, beleza. É porque tem muita empresa que tem feito, tipo, uma melhoria e tem cobrado. Tipo, Sony, pô, tem muitos jogos bacanas, a Sony faz uns conteúdos legais, mas, putz, cara, às vezes ela vai lá e faz uns remaster, que ela faz uma melhoria gráfica no jogo. Que não é nem, tipo, uau, revolução. É uma melhoria gráfica. Que é o mesmo tipo de melhoria que várias empresas simplesmente oferecem como upgrade gratuito, a Sony vai lá e cobra preço de jogo lançamento. Pô, bicho, aí não, né? É sacanagem, né, com o povo. Mas, é claro, o que a gente tem que fazer com isso? Boicotar, né? Quem aí, quem acha isso também injusto, não compre. Eu já não compro o jogo lançamento de maneira alguma, né? Mas, mesmo, ó, mesmo se não fosse no lançamento, eu não compraria. Um remaster de um jogo que é só melhoriazinha gráfica, de um jogo de menos de 10 anos. Se for gratuito, como eu falei, legal. Aí, bacana. Por exemplo, The Witcher. The Witcher, eu vou rejogar ele uma hora com as melhorias gráficas. Da hora. Eu já joguei ele a versão lá de One, tals. E agora, em algum momento, eu vou jogar essas melhorias de Series. Até porque eu tenho uma outra versão, meu irmão comprou duas versões separadas lá do The Witcher, que conta como edição separada. E aí, eu vou jogar e ganho conquista de novo, é legal. Beleza? Mas, vamos lá. Vamos pra próxima notícia, galera. Que é a seguinte. Ubisoft comemora os 10 anos de Far Cry 3. Ó, pra falar em jogos com 10 anos. Convido especial com os desenvolvedores. Alguém já te disse qual a definição da insanidade? Ah, frase do Fasa aí. E, galera, caramba, o tempo voa, meus amigos. 10 anos deste game. Eu só queria pra ler a manchete com vocês mesmo lá. O título, né, da notícia. 10 anos. Uma década, my friends. Parece ontem que eu joguei esse jogo a primeira vez no Xbox 360. Eu tenho a versão remasterizada dele aqui, versão de Xbox One. Uma hora eu vou jogar. E também é meio que aquelas versões que os caras fizeram um tapinha, pelo que eu vi. Eu não joguei ainda. Pelo que eu vi, deram um tapinha, uma melhoria gráfica. Mas cobraram, hein. Ai, ai, ai. Se bem que a Ubisoft, ela cobrou nesse caso. Mas a Ubisoft, no geral, ela tem lançado melhorias gráficas para os jogos de One. Melhorias para o Series sem cobrar nada. Então, legal. Beleza. É que esse aí a Ubisoft cobrou porque era de uma geração anterior. Tudo bem que foi só a melhoriazinha gráfica que ela fez. Não foi nenhuma mudança grandiosa. Mas, se eu não estou enganado, ela cobrou um preço que não foi preço cheio também. Mas, ainda assim, eu não... Não fui eu que comprei, tá? Eu tenho essa versão aí. Eu não lembro se foi o Nubi que comprou. O Nubi é um moderador aqui do canal, que nunca aparece. É o moderador mais vagabendo que tem aqui do canal. Só aproveita o salário, mas trabalhar que é bom. Não trabalha aqui no canal esse vagabendo. Não sei por que que não foi demitido ainda. Tem que ver isso aí uma hora. Eu desconto só do salário do Michael, coitado. Coitado não, também o que merece. Mas... O Nubi também merecia uns cortes, hein? Mas tá bom. Vamos lá, então. Bora lá pra próxima notícia. Mas, então, 10 anos, hein? De Far Cry 3. É um excelente Far Cry. Pra mim, eu acho que é o segundo ou terceiro melhor Far Cry. Eu fico na dúvida. Far Cry é o que eu mais gosto. Dos que eu já joguei até hoje. Pra mim, o melhor é o 5. Depois... Eu fico em dúvida entre o 3 e o 4. Beleza? Elden Ring ganha como jogo do ano no Golden Stick Awards. Pois é, galera. Já rolou o jogo do ano nesse prêmio aqui. Muita gente acha que o jogo do ano é só um prêmio lá, que é do The Game Awards, só coisa assim. Não, existem vários prêmios de jogo do ano. E um deles é esse aqui. O Golden Stick Awards. Confira os ganhadores de todas as categorias. Muita gente fala muito bem de Elden Ring, né? Ah, Malcebo, você vai jogar um dia? Não. Por que Malcebo? Eu já falei várias aqui no canal, mas volto a repetir. Jogos que são feitos pra ser difíceis, eu não quero jogar. Eu gosto de jogo que oferece um desafio. Legal. Jogo que é feito pra você passar raiva, que é feito pra ser difícil. Tô de boa. Não tenho paciência, é isso. Só simplesmente. Ó, melhor jogo do ano é o Elden Ring. Segundo esse prêmio aqui, tá, galera? Aqui é só pra gente saber. Eu não dou a mínima pra prêmio. Vou falar a verdade pra vocês. Eu não vou deixar ou... Deixar de jogar ou jogar o jogo só porque ganhou prêmio. É bom só pra gente conhecer aqui, se não conhece algum. Melhor jogo pra Nintendo é Pokémon Legends. Melhor pra PC é Return to Monkey Island. PlayStation Stray. Nossa, Stray? Certo? O jogo não é ruim, é legalzinho, mas... Melhor jogo do ano. Melhor pra Xbox. Grounded? Grounded? Não, beleza. Eu falo, cara. É negócio de prêmio, assim. É legal pra gente conhecer, mas eu... Caguei. Pra prêmio. Jogo mais aguardado. Legends of Zelda. Melhor história. Horizon Forbidden. Ué? Bom, beleza. Melhor jogo em andamento. Gente, Impact. Deve ser jogo que é atualizado constantemente, né? Melhor design visual. Elden Ring. Estúdio do ano. From Software. Que é do Elden Ring. Melhor expansão. A do Cuphead. Melhor jogo... Melhor acesso antecipado. Slime Rancher? Sério? Melhor indie. Cult of the Lamb. Melhor multiplayer. Elden Ring. Melhor áudio. Ah, esse aqui eu tenho que concordar. Eu também diria, hein? Ou esse jogo eu zerei. Metal Hellsinger. Esse jogo aqui, meus amigos... Eu gravei a análise e vai sair daqui a algumas semanas aqui pra vocês. Top trilhas sonoras de games que eu já joguei na minha vida. Top áudios. Ah, que jogo. Melhor trailer. Gold Simulator 3. Melhor comunidade. Final Fantasy XIV. Melhor hardware Steam Deck. Escolha dos críticos Elden Ring. Mais inovador Vampires Survivors. Melhor performance. Menon Cage. Marissa Marcel Immortality. Ah, o nome do jogo é Immortality. Beleza. Então, esses aí foram os jogos, galera. Bom, como eu tava falando pra vocês, ô tropa. Eu... Sinceramente, eu não dou a mínima esse negócio de prêmio. Ah, Marcel, você viu qual nota que... Eu não costumo nem falar desses nos vídeos, né? Vocês repararam nesses vídeos aqui de trabalho? Ah, nota que o jogo recebeu. Cara, caguei. Negócio de nota, caguei mais ainda. Negócio de prêmio. É legal pra você conhecer alguns jogos ali. Você... É, talvez ficar sabendo de algum. Nossa, vamos ver se é interessante ou não. Mas, no geral, galera. Não jogue ou deixe de jogar. Porque, nossa, você viu? Vou jogar esse jogo porque ganhou como melhor jogo do ano. Ah, pelo amor, né? Vê o que que eu... Como eu falei, é legal pra você conhecer. Vê essa lista. Dá uma olhada lá no jogo. Se você achar legal, você joga. Se não achar, não joga. Dá uma olhada. Numa análise aí, pela internet afora. Por exemplo, o Immortals ali. Não, não é Immortals. Que mané Immortals, Marcelo. O Metal Hells Singer vai ter análise aqui pra vocês no YouTube. Eu já postei lá na Costa TV. Ah, Malcibo, o que que é Costa TV? Gente, eu já falei várias vezes, mas vou falar aqui, ó. Acessa pelo link que também tá na descrição. É só acessar o site aqui, ó. O meu canal lá na Costa TV. Que é só você abrir um vídeo e assistir, galera. Ó. Abrir um vídeo meu aqui. Você vai, abre um videozinho meu aqui. Assim como no YouTube, né? Às vezes tem aqui um ADS no começo. Mas aí você vem e assiste meu vídeo. Não precisa pegar F e não precisa criar conta. Se quiser criar uma conta pra dar um like, pra comentar. Maneiro. Inclusive, ó. As pessoas que mais dão like nos meus vídeos aqui. Que dão like em mais vídeos. Aparecem ali na borda, tá vendo? Mais likes na Costa TV são da semana anterior. A quem deu mais quantidade de likes nos meus vídeos na semana anterior. Aparece ali na borda do vídeo aqui, tá? Então, se quiser criar uma conta e deixar uns likes em vários vídeos aqui. Lembrando que só dá pra dar like nos vídeos que foram postados nos últimos sete dias. Essa é uma regrinha da Costa. Porque os likes aqui valem dinheiro. Monetizam. Então você dá uma força de verdade pro canal. Tô chegando nos dois mil seguidores, inclusive. Ah, e os vídeos saem aqui primeiro. Ó, por exemplo. Eu já gravei pra vocês a análise aqui do Dave Wiffin. Eu zerei ele semana passada. Acho que foi passada, retrasada. Que jogão, meus amigos. Que jogão. E eu gravei a análise dele pra vocês. Vai sair no YouTube? Vai. Mas vai demorar. É que aqui na Costa eu só edito e já posto. Edito e já posto o vídeo. Porque eu não tenho uma agenda nem nada. Um algoritmo como no YouTube, né? Que pode prejudicar o canal de você ficar postando um monte de coisa seguida. Então aqui você pode só acessar pelo link que tá aí embaixo na descrição e assistir o vídeo, tá? Não precisa criar conta. Não precisa pegar app. Inclusive eu recomendo que nem use o app. Porque o app da Costa TV é uma porcaria. Vou falar a real. Pelo site funciona muito bem. O site funciona, ó. Delícia. Mas pelo aplicativo é uma porcaria. Nem pega o app. Tá? Vamos à próxima notícia aqui? Bora. Need for Speed Unbound rodará 4K no Play 5, Xbox Series X e 2.080p. Não. E 1.280p. 1.280p no Series S, que é o meu Xbox. Confira os requisitos pra PC. Deixa eu ver o que ele vai pedir pra PC. É um AMD Ryzen 5, o equivalente. Ou um i5-8600. É meu i5 da conta. Meu i5-11, alguma coisa. Acho que é 11, alguma coisa. Deixa eu até falar, se alguém gosta de PC, falar pra vocês qual que é o meu processador do meu notebook aqui. Pera aí. Vou olhar agora. Ele fala aqui o modelo específico. É um i5-1135. Ah, de boa. Nossa. O meu notebook processador da conta é isso. Memória é 8GB. O meu tem 8GB. É, meio que no limite. Placa de vídeo. 1050 Ti. Eu não sei se é a minha que vale a isso. Não sei. Acho que não. 50GB de armazenamento. E o recomendado é 1.7. 16GB de RAM. Recomendado é bem mais alto. Mas o que importa é que se eu for... Eu vou jogar esse jogo. Se não. Eu vou jogar esse jogo uma hora. Lançamento? Não. Vou comprar? Talvez não. Sabe por quê? Porque esse jogo aqui é questão de tempo. Um ano, um ano e pouco. Ele entra no EA Play. Sempre acontece isso. Porque é um jogo da EA. E como eu assino o Game Pass Ultimate lá no Xbox. Todo jogo do EA Play eu tenho acesso. Por exemplo, entrou agora essa semana o Battlefield 2042. 2042. 2042. 2042. Você lê. O último BF. Ele entrou lá no serviço. Um ano aí. Faz um ano que ele lançou, eu acho. Ele entrou agora. Aí o Need também. Eu já tenho o Need pra jogar. Então até mais tarde eu jogo esse. Cara, eu fiquei feliz que vai rodar 60 FPS. Quase 2K. Não chega a ser a resolução 2K, né? Mas é quase 2K. É mais do que Full HD. Cara, maneiro. Gostei. Muito bom. Então eu vou poder aí jogar o Need for Speedzão aí com gráfico top. Resolução top. Frame rate, né? Desempenho top. Muito bom. Ah, da Alcibo, mas não é 4K. Ah, sei lá, cara. Cara, eu comprei o Series S e nem é... Eu sei que o Series S é esmagador. 99% dos jogos não é 4K. Ele tem algum outro? Até tem. Mas é quase nada. É minoria. A maioria dos jogos do Series S é 1080p... 1440, que é tipo o 2K ali. É 2K ou 1080p. O que tá excepcional, gente. Eu não ligo tanto assim pra gráfico, pra resolução. Eu gosto de jogar jogo de Play 1, cara. Você acha que eu tô ligando? Tipo, ai meu Deus, tem que tá em 4K, 120 FPS. Uau. Não, eu só quero jogar. Quero jogar o jogo e ele esteja com desempenho bom. Sabe? Por exemplo, um jogo pra mim hoje em dia. Um jogo lançamento. O que ele tem que oferecer pra mim? Ele tem que oferecer no mínimo... No mínimo. Esse eu tô falando é o mínimo. No Series S, tá? Se o jogo tiver 1080p, 30 FPS, tá ótimo. 1080p, mas 30 cravado, né? 30 assim que não tem a menor chance de cair. 1080, 30? Ótimo. Tá bom. Claro, eu prefiro, é melhor que ele esteja mais do que 1080, 60. Ou, sei lá, pra mim o ideal no Series S, né? Que eu tenho no Xbox Series S. Se o jogo tiver 1080p, que é Full HD, 60 FPS, tá perfeito. Por mim, tá ótimo, excepcional. É nóis. Sabe? Porque eu sei, claro, eu tenho que exigir um pouco mais de qualidade pra eu comprar um console de nova geração. Não é barato e tal. Tudo bem. Mas eu não vou deixar de jogar um jogo porque... Ai, meu Deus, ele não tem 60 FPS ou não tá em 1440p. Ah, para. Vou lascar. Jogo jogo de Nintendinho de vez em quando aí. Eu, hein? Me divirto pra caramba. E, galera, tá acabando aqui, meu energético. Último golinho já é o próximo aí, hein? Próximo e último golinho. Ah, galera, você deixou aí umas notícias aqui agora do outro site que às vezes eu pego notícia pra vocês, ó. Vamos ver essa aqui que parece interessante, ó. ROG Phone 6 chega hoje no Brasil, porém falha em teste e resistência. Tiii... Smartphones da linha ROG Phone da ASUS, que são muito conhecidos por ser os smartphones mais top pra quem quer jogar no celular, tá? São conhecidos no mercado principalmente pra quem procura modelos gamers, né? É, isso aí que eu falei. E o ROG Phone 6 e o 6 Pro trazem características de ponta, porém a alta resistência não parece ser uma delas. Durante o 7, a resistência feita pelo youtuber Jerry em seu canal JerryRingEverything, o ROG Phone 6 Pro não aguentou a pressão da tentativa de ser dobrada ao... Ah, pá. Ah. Ah. Eu só não coringo aqui porque eu estou ruim na garganta, se não eu já ia coringar. Ah. Quebrando de forma fácil e sendo inutilizável rapidamente. Sim, porque eu compro um celular pra... Calma, Marcel. Tese de resistência mostra... Ah, eu vou pular esse teste de resistência aqui que você tá de sacanagem com a minha cara, né? Vai tomar na jabiraca, sério, pra falar a real. As ROG Phone 6 e 6 Pro são lançadas no Brasil. Os modelos quanto com processador Snapdragon 8 Plus G1. Maneiro. Tem uma tela AMOLED de 6.7. Maneiro. Tela AMOLED é muito bom. Então, hoje em dia, se eu puder, né? Eu sempre quero continuar tendo um celular com tela AMOLED, faz muita diferença. Taja de atualização que chega a 165 Hz. Pra quem quer jogar com o melhor desempenho, maneiro. 6.000 mAh de bateria, bom. Carregamento rápido até 65 watts, bom. Legal. Um detalhe interessante é que eles contam ainda com uma tela secundária. Que fica na parte traseira. Que mostra algumas informações básicas, como notificações e até elementos gráticos. Outro destaque da linha é a sua capacidade de suporte para acessórios extras. Que deixa o jogatina ainda mais completo. Como, por exemplo, a adição de um cooler de resfriamento com ventoinha. Gatilhos na parte traseira. Luzes LED RGB. E até mesmo controle sem fio. ROG KUNAI 3 Gamepad. Olha o visual do celular ali, parece bem maneiro, né? Olha as especificações completas dele. Tem tela Full HD Plus, aquilo lá que a gente já tava vendo antes. Beleza, processador, 16 GB de RAM. O meu celular que, se não me engano, tem 12, né? Se não tô enganado. É, quanto que tá a brincadeira disso aqui? Já tem que ver isso, né? 512 de armazenamento, maneiro. Câmera traseira de 50. Frontal de 12. 6.000 mAh de bateria. Vem com Android 12. Vem com entrada pra fonte de ouvido RJ45. Não, aqui é RJ45. Nossa, hoje eu tô lerdo, hein? RJ45, pra quem não sabe, é aquela conexão de cabo de internet. Da RJ45, né? Jack que fala, né? Aquela de fone de... Nossa, hoje eu tô lento, hein, galera? Vem USB-C 3.1, suporte 5G, tararã. Vem Gorilla Glass. Ó, ele tem IPX4, deve ter alguma resistência à água, então. Legal. Agora o do Pro, que é o mais brabo, né? Até 18 GB de RAM? Tá, pega! Ah... Vou dar uma fácil da piada por cima aqui. Caramba, bicho! Tá, mas aí o preço. Tá, foram anunciados no Brasil. Uau! E o preço? Serão apresentados... Ah... Não tem o preço aqui ainda. Então tá bom, vamos pesquisar aqui, ó. ROG Phone 6. Vamos lá, vamos ver agora. Vamos lá. Será que eu acho? ROG Phone 6 Shopping. Vamos ver, tem. Ai! Ah não, peraí. Ah, bom. O que era aquele 20 mil ali em cima? Meu Deus. Ah não. Tá, tem... É. É. 7 mil. 5 a 7 mil, vai. 5 a 8. 20. Será que esse 20 é porque é o mais top mesmo? Rapaz! Ah não, sou mais o meu Edge 20 Pro aqui, de dois mil e pouco aqui, rapaz. Sai fora. Eu, hein. Não, eu tô de boa aqui com o meu Edge 20 Pro aqui. Sai fora. Tá maluco, bicho. O que vocês acham, galera, desses celulares aí que custam o preço de um carro? Cara, o celular é inquestionável, ele é incrível, tá? Pra quem quer jogar. Ah, Malcibo, eu quero jogar e eu tenho, sei lá, eu trabalho com games, ganho muito bem. Vamos lá, compra ele. Ah, Malcibo, trabalha com games mobile, né? Se for o seu caso. Ah, Malcibo, eu... Você fala, eu sou rico. Ah, você quer comprar um celular mais top possível pra games? Tá, é uma boa opção. Dá uma olhada no ROG Phone. Agora, ah, Malcibo, eu gosto muito de jogar, mas eu sou um quebrado que nem você, Malcibo. Então, não. Você tá que nem eu. Não, eu tive condição aqui, graças a vocês darem aquela força aí no canal, de comprar o Edge 20 Pro. Obrigadão, galerinha. São muitos meses de trabalho pra pagar isso aqui. Altos parcelamentos e meses de trabalho, mas dá pra conseguir graças à força de vocês. Mas... Eu já falei várias vezes aqui no canal. Se eu fosse uma pessoa que só gostasse de jogar no celular, mas não fosse produtor de conteúdo, eu não comprava um celular de mais de dois mil reais. Nem a pau. Nem a pau. Mas nem lascando. Se eu não fosse produtor de conteúdo de games mobile, eu compraria celular de mil e pouquinho. Cara, menos de mil e quinhentos reais você compra celular, ó. Delícia. Pra você jogar tudo quanto é game, fazer tudo quanto é coisa, bem de boa. Eu não vejo motivos pra gastar mais de mil e quinhentos reais no celular, a menos que você ganhe dinheiro com isso. Minha opinião. Ou você tenha dinheiro de sobra também. Se você for rico, aí, né, meu amigo? O que é vinte mil reais pra dar no celular se você for aí muito rico, né? Mas, se não é o caso, se você não trabalha com celular ou não é rico, gente, mil e quinhentos, dois mil, vai? Dois mil estralando, assim. Eu não pagaria dois mil, eu não pagaria, eu não compraria esse celular aqui se eu não ganhasse dinheiro com o canal. Nem a pau. Sai fora. Não, não, não. Eu ia comprar um celular da Samsung aí de mil e pouquinho, que tem muito celular da Samsung de mil e pouquinho, ó. Filé. Fica a dica pra vocês, né? Deixa eu tomar o resto aqui antes que fique quente. Acabou. Acabou, que pena. Tá aí, galera. Energético. Ó, melancia sem açúcar. Tão vendo aí? Tá aí, energéticozinho. Concluído com sucesso. Pra dar aquela energia. E eu ainda tenho mais trabalhos pra fazer aqui pra conseguir a prancha do Fernandão, né? Vocês querem um vídeo específico? Eu posso fazer um vídeo específico também, viu? Conseguindo a prancha aqui. Tá? Posso fazer um vídeo, vocês querem? Fazer um vídeo específico desbloqueando aqui a personagem, né? O traje da personagem ali. Vou comprar com moedas de vento, inclusive já dá pra fazer isso logo, gravar pra vocês. E também ali. Deixa eu só ver se eu posso já ganhar coisinhas aqui. Acho que eu vou poder, hein? Ô, rapaz, boa. Boa, 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 boa. Vamos agora jogar, galera, um outro eventinho aqui. Tem esse aqui da Grécia, né? Tem que fazer 2,8. Vamos fazer isso aqui? Vamos fazer isso aqui, então. Então, bora lá, né, galera? Jogar aqui o Tag Team cronometrado, né? Também conhecido como Desafio de Tempo Tag Team. Vamos jogar aqui com a Aina, com esse traje blue que ela fica lindíssima. Bora lá. Vamos jogar. E lembrando, se ainda não deixou o likezão, tasca aquele joiaço, my friends. Não esquece também de compartilhar esse vídeo. É uma das maneiras que você pode apoiar muito aqui o trabalho do canal. Eu dar continuidade nesse tipo de conteúdo pra vocês. E me desculpem, hoje eu tô falando meio enrolado. Estou melhorando da garganta, que eu fiquei ruim. Beleza? Vamos lá, então, começar os trabalhos aqui. Mas antes, vamos dar uma olhada na próxima matériazinha aqui. LG revela a primeira tela elástica de alta resolução do mundo. Tem vídeo? Até 14 polegadas quando esticada. Tem 12 polegadas de tamanho que estica até 14. Tá, mas tem foto, vídeo, alguma coisa? Tem essa imagem ali, né? Tem uma cara de Photoshop isso aqui, mas acho que não é, né? Ah, aqui, ó, tem... Eita, olha! Ah, não dá pra dar zoom aqui nessa imagem? Ah, que desgrama, cara. Queria ver melhor. Olha isso, que bizarro. Mas é muito legal isso, que isso aqui pode ter umas... Gente, isso aqui provavelmente não é pra fazer celular nós, não é pra essas coisas nós. É tipo, sei lá, pra algumas aplicações. Por exemplo, uma coisa que eu não tava ligado. Sabe quando começou a ter umas telas curvas e tal? Isso serve pra painel de carro, pra coisas de loja, sabe? Tem muita utilidade esse tipo de coisa. Isso aqui com certeza vai também ter algumas coisas que a gente nem para pra pensar. Cara, que interessante, né? O que diz aqui? A LG revelou que a tela é feita de um silicone especial e é bem semelhante com o material usado nas lentes de contato. Esse silicone tem 20% de elasticidade, o que faz com que seu tamanho possa ser aumentado pra 14 polegadas quando esticado. Que legal, cara. O que diz aqui? A LG também deu algumas sugestões de uso, né? Com a facilidade de colar em superfície que são curvas, como roupas, móveis, carros e aviões. Além disso, a empresa acredita que esse tipo de inovação expande o potencial de uso de telas adversárias da indústria, como da moda, vestíveis, mobilidade e jogos. Jogos? Jogos, tipo, não virtuais, né? Senão daí eu não consegui entender. Mas jogos aí, dependendo de outras coisas, até sim. Jogos reais. Tipo, num campo, numa quadra, numa mesa de algum jogo. Aí beleza, aí eu entendo. Cara, que maneiro. Que maneiro, é legal. Sabe aquele negócio de tela dobrável também, que pra celular, vamos falar a verdade aqui? Não vingou muito, né? Até tem modelo aí, as empresas, mas... Me fala uma coisa, que quantas vezes você já viu alguém usando nenhum celular com tela dobrável? E já não tá mais tão absurdo de caro. Esses dias atrás... Sim, não é barato, mas não tá tão absurdo de caro. Pra quem... Pô, muita gente aí parcela em 300 vezes e compra iPhone custando 10 mil reais. Sabe? Então. E por que que o pessoal não parcela em 300 vezes pra comprar um celular com tela dobrável também? Porque não vê tanta vantagem nisso. Por exemplo, eu vi esses dias atrás, agora, nessa semana aí de Black Friday, eu vi promoção desses celulares com tela dobrável, tava tipo 3 mil e poucos reais. E você comprava, vamos, 3 mil reais? Pô, alguém que tem vontade de comprar, parcelando bem, compra. Por que que não compra? Porque não tem utilidade, não vê vantagem nisso. Prefere ir lá e pagar 10 mil no iPhone. Beleza. Cada um, cada um. Então, mas só pra você ver como o pessoal não viu aquela vantagem. Não quer dizer que não tem lugar que esteja indo bem. Por exemplo, como eu falei pra vocês, tem negócio de tela que se curva, que dobra e tal. Você tem muita utilidade pra outras indústrias, pra algumas coisas mais, assim, de negócios. Talvez não tenha pro público final, povão, tá? Sacou? Então, pode ser o caso de uma tela assim também. Pode ser que pra nós a gente, né? Que se dane tela curva. Tela que dobra, né? Mas, talvez, pra alguma aplicação que você, quando for em alguma loja, você, quando for fazer alguma coisa, uma coisa específica, talvez lá em alguma coisa, seja interessante, seja útil. Uma tela que seja maleável. Entenderam o que eu quis dizer? Entenderam, né? Acho que conseguiram entender. Eu gosto de comentar esses assuntos mais viajados pra vocês, mas é legal pra gente se preparar pro futuro. 11 jogos inesquecíveis do Xbox 360. Essa aqui, eu peguei essa matéria. Ó, Larissa, quem fez isso aqui, tá escrito, ó, por Larissa. Vamos ver, senhorita Larissa, se você jogou Xbox 360, se você copiou de algum lugar, se você jogou. Porque eu joguei muito Xbox 360, continuo jogando jogos de Xbox 360, só que agora na retro. E eu sei bem, hein? Eu já joguei dezenas de jogos de Xbox 360. Inclusive, acho que até mais de 100, hein? Ah, acho que eu joguei mais de 100. Dá pra olhar na minha Gamer Tag. Dá pra olhar lá na True Activities. Ah, inclusive, pra falar nisso, galera, chegando janeiro, ou final de dezembro, eu vou gravar aquele vídeo que eu gravo todo ano pra vocês, que é todos os jogos que eu joguei no ano. Eu comento, assim, dou uma visão geral de cada jogo que eu joguei naquele ano. Então, eu vou fazer todos os jogos que eu joguei no Xbox e todos os jogos retrô que eu joguei esse ano. Vão ser dois vídeos, tá? Porque esse ano eu joguei muito jogo retrô. Quero ver se ano que vem eu tiro alguns meses pra focar em jogar jogos antigos, tá? Eu acho que eu vou começar a fazer assim, todo ano, tirar uns dois, três, quatro meses pra jogar bastante jogo antigo. Não quer dizer que eu vou parar de jogar Xbox nesse tempo. Eu jogo, mas eu também jogo jogos antigos. Então, ano que vem, tem muita chance de eu voltar a fazer live, sabe, desse tipo de jogo em algum momento, alguns meses ali. E todo ano, tem umas horas que me dá aquela saudade, vontade de jogar uns jogos antigos. Mas vamos ver. Jogos Iníquices Esquecíveis do Transcenta. GTA 4. Que delícia esse jogo. Isso é. Red Dead. Jogão. GTA 4 foi o primeiro jogo. Não, não foi. Não, não foi. Foi o primeiro. Mas... Vou falar uma coisa aqui pra vocês. Saber que até hoje eu só joguei um jogo de Play 3? No Play 3? GTA 4. Porque uma vez eu quase comprei um Play 3. Ainda bem que não deu certo de comprar. Por causa do meu pai. Ele não quis... Eu ainda era muito novo na época. Aí meu pai falou, não, você não vai gastar dinheiro com isso aí. Vai ficar... Tá muito caro esse negócio aí. O dinheiro era meu, mas ele me encheu a paciência pra não comprar. Um dia, quem sabe, eu faça um vídeo sobre essa história. Caraca, eu tenho que anotar. Eu vou fazer um vídeo uma hora sobre isso. Exclusivo pra membros. Eu quase tive um Play 3. Quase que eu não viro caixista. Ah, então quer dizer que você odeia a Playstation? Não, cara. Eu tenho um Play aqui. Eu tenho o Play aqui, tá? Antes que venha o... Ah, ele é caixista. Ele odeia a Playstation. Não. Eu prefiro a Xbox. Mas eu gosto de Playstation também. De verdade. Se eu não gostasse, eu falava. O que eu não vejo muita graça, eu acho bem... É o Nintendo. Eu jogo também, tá? Se alguém me der um Nintendinho pra jogar. Um Switch. Cara, eu jogo até na calculadora se você deixar. Mas assim, eu tenho minhas preferências. Eu não vejo muita graça no console da Nintendo. Uma Playstation e Xbox eu gosto, mas prefiro a Xbox. E quase que eu viro um sonista, digamos assim. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas o único jogo que eu joguei de Play 3 foi GTA 4. Cara, eu vou fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Exclusivo pra membros. Se você não é membro do canal ainda, torne-se membro. Aquele botão seja membro. E dá uma olhada no canal, tem um monte de vídeos já exclusivos pra membros aí. É só você entrar ali no canal, playlists, ou vai lá na página do canal aqui no YouTube. Você encontra. Vídeos exclusivos pra membros. Red Dead Redemption, maravilhoso. Left 4 Dead 2, maravilhoso pra jogar em co-op. Fallout 3, ainda não joguei, mas eu tenho certeza que é maravilhoso. E vou jogar daqui a alguns meses aí ali no Xbox. Eu comprei ele com todas as DLCs no Xbox. Vou jogar. E ele tem melhoria. Esse jogo recebeu melhoria gratuita pros consoles novos. Forza Motorsport 4, já joguei um pouco. Muito bom. Halo 3, já zerei. Delícia. Já zerei mais de uma vez, inclusive. Gears 2, já zerei 399 vezes. Muito bom. Fable 2, nunca joguei, mas todo mundo fala que é bom. Não deve ser. Call of Duty 4 Modern Warfare, já zerei algumas vezes, ó. Tem uma história com esse jogo aqui também. Talvez um dia eu faça... Cara, tem umas coisas que eu tenho que anotar. Porque... Pra fazer uns vídeos específicos. Firefly 3, eu tava falando antes aqui que eu joguei o Xbox. Ó, delícia demais esse jogo. Mas Effect 2, eu zerei tem alguns... Não, tem alguns meses, não. Tem um ano mais ou menos que eu zerei ele. O 3 que tem alguns meses. Tem um ano, um ano e pouquinho. Delícia. Jogo maravilhoso. Então, ó, concordo. Sabe o que é o complicado? O Xbox 360 e o Play 3 também, tá? Tiveram tantos. Mais tantos. Mais tantos. Mais tantos jogos épicos que... 11 jogos que tem nessa lista aqui não é nada. Não é nada. Dá pra fazer uma lista com 100 jogos inesquecíveis do 360, que ia ser pouco. Do Play 3 também, tá? Aquela geração ali, pra mim, foi a melhor geração dos games de todos os tempos. A geração do Play 3 e Xbox 360. Meu Deus, ali só... Nossa. Só de lembrada. Vou deixar essa matéria até aberta, pra eu não esquecer desse negócio do GTA, que eu tenho que gravar um vídeo disso aqui. Vamos lá? Ah, tem essa outra matériazinha ali, mas essa aí deixa pro outro dia, tá, galera? Eu já vou ver o Discord lá, pra ver os prints que vocês mandaram, tá? Pois é, vocês mandaram muitos prints. Vamos dar uma olhada daqui a pouco ali. E... Aí a gente vê lá qual que são os personagens favoritos de vocês. No Zurbizurvis, né? Eu tava perguntando pra vocês qual é o personagem favorito da galera, que vocês mandaram um print. Vocês mandam também com o traje, que você acha que é o melhor. Então, lá pelo Discord, a gente acaba tendo uma interação bem legal, que só quem tá lá sabe como é bacana. Ah, e lembrando, você que é membro de qualquer nível aqui no YouTube, você que é apoiador aqui, sendo membro no YouTube, vai lá no Discord e linka, conecta a sua conta do Discord junto com a do YouTube, que você vai ganhar acesso à sala VIP, a sala dos apoiadores lá do Discord. Então, eu tô sempre online, conversando com vocês, todo dia. Ah, galera, voltou! Voltou! Olha lá! Olha lá em cima, o íconezinho, o sinalzinho de localização. Que é a da fruta! Filho da fruta! Gente, vocês podem também estar se perguntando, tá mal, mas esse bug que você falou que, ou sei lá, o que tá acontecendo, a localização lá assim, você instalou algum app? Não! Faz semanas que eu não instalo nenhum app novo no meu celular. Isso começou até alguns dias, uns 4 dias. Faz semanas que eu não instalo nenhum app no meu celular. Ah, foi alguma atualização de algum app? Não! No dia que começou a dar isso aqui, já fazia alguns dias que nenhum app atualizava no meu celular. Como é que eu sei? No meu celular eu não deixo pra atualizar app automático. Eu que atualizo. Foi atualização do sistema? Não! Faz semanas que não atualiza nada do sistema. Você mudou alguma coisa de configuração? Não! Eu não sei porque que tá essa crama que só falta, sei lá, porque um dia eu joguei Subway Surfer Chinês, que tem acesso a tudo, né? Vocês lembram, né? Subway Surfer, o APK chinês lá, que ele tem acesso até a sua alma, né? Vocês estão ligados? Quem não está ligado, se você já instalou o APK do Subway Surfer Chinês, eu já falei isso no vídeo do Subway Surfer Chinês. Você vai lá nas permissões que ele tem do Android, do sistema, tem acesso até, opa, você concedeu sua alma pro Subway Surfer Chinês. Mas eu nunca instalei nesse celular. Eu jamais farei isso também, meu celular principal sai fora. Só eu estaria que tá maluco fazendo negócio desse. Mas... Pra quem não tem nada de importante no celular também, pô, vai comer esse meu celular que tem, pô, todas as minhas coisas pessoais e tudo mais, né? Meu trampo com esse celular, né? Meu trabalho. Não ia ficar instalando um APK aí que pede permissão até na sua alma. Tá louco? Mas eu tomo muito cuidado e tudo mais. E, gente, olha isso, cara. Não sai essa desgraça. Eu procurei na internet e eu não vi nada, em lugar nenhum, falando sobre isso. Até porque, uma coisa que me dá raiva. Quando eu vou pesquisar no Google ou no YouTube, ah, localização ativada o tempo inteiro. Só o que me aparece é aqueles vídeos ou aqueles tutoriais ou aquelas matérias. Ah, como desativar a localização que fica o tempo inteiro. Como, ai, quais apps usa... Só fica coisinha genérica. Não tem nada a ver com isso aqui. Eu tenho certeza que deve ter outras pessoas que tiveram um bug, um problema com esse que eu tô aqui. Mas não aparece, porque só aparece essas coisas mais padrõezinhas. Ah! Que agonia. Vamos lá, vamos dar uma olhada no Discord aqui, galera. Bora! Vamos dar uma bisolhada aqui no Discord. Ó, aqui é a sala de tweets, ó. Tão vendo? Sala de tweets aqui, dentro do nosso Discord do canal. Já estamos com 2.378 membros no Discord. Ó, peguei uma aguinha agora, viu? Que acabou o energético. Ó, estamos aí, crescendo o número de membros aqui dentro do Discord. Entra aí, participa. É totalmente de graça. Faço rápido. O Discord tá na descrição. E você, que é membro aqui, não esquece... Ó, o Iago falando aqui. Você que é membro, quer ter acesso à sala VIP aqui do chat apoiadores, você tem acesso, se você ir lá nas configurações do seu Discord, conectar a sua conta do YouTube, que você é membro aqui do YouTube, de qualquer nível, conecta lá, juntamente com a sua conta do Discord. Aí você ganha automaticamente o acesso à sala dos apoiadores. Beleza? Aí tem várias salas aqui e tudo mais, ó. De vídeos novos. Então, todo vídeo novo que sai, vocês ficam sabendo aqui. Esse dia foi louco, hein? Esse dia que eu coringuei aqui. Ah, não dá pra abrir só a thumb? Achei que dava. Mas esse dia ele foi louco. Ai, ai, ai. O Malcebo coringando. Ah, o jogo que eu comecei a jogar. Eu postei no Twitter pra vocês, ó. O Gangor... Não, o Gangrave Gore. Muito bom esse jogo. Tô gostando. Claro, não é top jogos da minha vida, mas é um jogo legal. Ó, tô ainda jogando. Forza Horizon 2. Então, tudo que eu posto lá pra vocês, vocês ficam sabendo. Beleza? Vamos ver aqui, galera, os prints, então, que a galera tá mandando. Olha só. Deixa eu até comentar aqui, ó. Eu já falei, ó. Ó lá em cima. Mande aqui um print do seu personagem preferido do Subway Surfers. Vou gravar um vídeo daqui a alguns minutos mostrando. Eu postei lá 2h29 e agora são 3h48. Eita, demorei pra chegar a mostrar, né? Então, vamos lá. Vamos ver todo mundo que mandou aqui, ó. O Iago, que tá de parabéns esse mês, tá de aniversário. Parabéns aí, Iagão. E obrigado por apoiar o canal. O Iago aqui, ó. Ele é membro... Nível... Prata, né? Não, bronze. Que é o seguinte, outra coisa bacana. Aqui no servidor do canal, Eu coloquei que dependendo do nível que você é membro no YouTube, automaticamente o seu nome fica daquela cor. Por exemplo, ele é nível bronze, né? Apoiador aqui, ele fica com o nome em bronze. Se você é nível prata, você fica com o nomezinho aqui no Discord prateado. Se você é nível ouro, você fica com o nome dourado. Beleza? Então, o personagem favorito dele com essa roupa é a Bonnie, com o traje de aracaju. Com o traje de aracaju, boa. Muito bonitinha, hein? Realmente muito bonita. Bom, o Shed Surfers falou que aqui é o perfeitíssimo, o Burger King. Burger King que é o fast food que eu mais costumo frequentar aí desses grandes, né? Desses conhecidos, da hora. Nosso também no visual dos personagens, bacana. O Rodrigo aqui, ó, falou que é o Daryl, o Daryl estiloso, com o seu bonézinho, né? O seu chapéuzinho de Seu Madruga. Muito legal. Aí temos aqui o Vitor Valverde, o rei do pop Mike. Ah, eu entendi a referência, hein? Entendi. Em segundo lugar fica o Fernando, por ser o Fernando. Opa, o Fernandão é brabo. Ó, o Mikezão aqui, eu entendi a referência, muito bom. O Arthur, também conhecido como o Calvíssimo aqui. do nosso servidor, falando que você ama ela, né? Ah, que lua surfers. Que lua surfers mandou uma imagem em 8K pra gente, falando que é a Clementine. Clementine é muito bonita, legal. Harrison e Emanuel, falou a Coco. Eu vou até reagir também aqui com esse palhaço. O Dê mão usada, fica em dúvida entre esse, o Prince K e o Eddie. Ah, tem que se decidir, então você mandou esse, é o Super Runner Jake, é maneiro também. Meu personagem favorito é o Edson, porque eu gosto do esporte de futebol, ele é bem legal. Boa, Wellington, bacana. Então, Dê mão usada é o Super Runner Jake e o Edson, o Edson brasileiríssimo, maneiro. O Paulo, falou que é o Diegão, de Barcelona. Boa, boa escolha. Fernandinho, pra mim, ela valeu a pena meu esforço pra pegar ela. A Super Runner e o Tenny. Maravilhinda também, muito bom. Show de bola. Aí temos o Davi Player, falou perfeito. O Andy. O Andy que tem aí o easter egg, né, de... Como é o nome do jogo lá? Blaze of Brim. Que tem série aqui no canal. O Very Sad Turtle, que falou que é o Nikos. Gosto do Nikos também, mas principalmente com aquele traje dele de guerreiro lá, que lembra God of War. Vamos falar em God of War, o Ragnarok, eu tô assistindo série no YouTube lá do Angel Leal da Consola de Jogos Brasil. Quando eu terminar de assistir, eu comento pra vocês o que eu achei do jogo. Num desses vídeos aqui, tá? E eu possivelmente não vou jogar esse God of War. Bom, talvez um dia eu jogue no PC, né, quando ele sair pra PC. Agora a Sony lança depois, eu jogo pra PC. Talvez uma hora eu jogue no PC. Não sei também, porque... Não sei. Eu vou comentar pra vocês mais tarde. Num outro vídeo desse. O Salles falou, o melhor lutador, o Brandon. Opa! Maneiro o Brandon aí fazendo pose. Legal! Então esses são aqui os personagens favoritos da galerinha. É esse que mandaram o Coco é pra zoar com a minha cara, né? Peraí que eu vou ter que responder esse aqui. Não, eu tenho... Não, não dá. Não, não tanco isso aí. Vamos lá então. Vamos ver um pouquinho dos outros prints que a galera mandou. O Mizuai Way. Mandou. Ela é tão bonitinha. Mime, realmente é muito fofinha. Eu comprei a Jolin, mas esqueci de tirar o print. Boa! Ah, ganhou a prancha. A prancha do Zipzop. Vocês conhecem a prancha do Zipzop? Então. Essa aqui é a prancha do Zipzop. O Mordecai aqui com a Jolin. O Shed Surfers quase. O Zipzop também. Mime, May, Jolin. A Jolin tá na loja que tá todo mundo pegando. Ah, tá rolando promoção de Black Friday, né? Não aparece pra mim as promoções? Deixa eu até... É que eu tô no meio da gameplay, né? Mas pra mim apareceu a notificação de promoção de Black Friday no Summer. Mas quando eu entro não tem nada. Porque eu já tenho todos os personagens. Mas é isso aí, ó. O senhor dos AN mandou aqui Hill Climb. Saudades Hill Climb, hein? Mãozinha pra cima. Mas é isso aí, galera. Tamo chegando agora aqui no limite. Estourando o limite de tempo. Obrigado a todo mundo que mandou aí os seus personagens favoritos nos Zurbisurfs. Os prints aí que vocês mandaram. Tamo junto, galera. Muito bacana ver aí vocês compartilhando a opinião de vocês e tudo mais. Então se você quiser comentar sobre alguma coisa que eu falei nesse vídeo. Mandar uma crítica, sugestão. Mandar um oi. Pedir um salve. Pode pedir um salve que eu mando um tá salvo aí pra você. É só você mandar aí no campo dos comentários, tá? Pois é, hoje em dia eu mando um salve pra vocês. Quem quiser um salve nos comentários. Pode pedir que eu manda aquele salvezão aí pra vocês. Eu falo tá salvo, meu querido. Beleza? Bom, deixa eu só pegar aqui as recompensas. Depois eu vou farmar mais pra conseguir a prancha. E trazer um videozinho Marotowski pra vocês, né? Mas aqui deixa eu pegar essas outras recompensas. Maneiro. Depois eu pego aquela ali com anúncio também. Beleza? Mas galera, agora sim eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês estejam curtindo esse vídeo. Passou voando essa humorinha aqui de vídeo, né? É uma delícia gravar esse vídeo pra vocês. Mesmo eu aqui, ruim da garganta. Confessar pra vocês que eu tô me sentindo até melhor depois de falar bastante. Achei que vai ficar pior. Tô melhor. Eu tô melhor do que no começo do vídeo. Falar a real pra vocês. Acho que é bom falar um pouco, né? Beleza? Galera, tasca o like, compartilha. Comenta aí embaixo o que você achou das coisas que eu falei aqui. Tamo junto. Participa do Discord. Link na descrição. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho